Aleluia 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! 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 E tu, signores, é um caso de tu, quando a tu cima é a mulher inteira de amor. A vasso mesmo é a direita, a gente vai lá no cibir e a gente vai lá no cibir. A gente vai lá no cibir e a mulher inteira de amor. A cibir. A cibir. A cibir. A cibir. A cibir. A cibir. Acira, 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 acira Acira, acira, acira Acira, acira, acira Acira, acira Acira, acira Amém. 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 Amém.